Eu não sou bração, 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 eu não sou bração. Aí guys, vamos ver, agora é o último treinamento, último treinamento, vamos embora, tem um pássaro passando aqui, cagando tudo, vai. Vamos ser duas passagens, na verdade três, são três passagens com helicóptero, primeira passagem, vamos treinar a precisão, eu quero um tiro na roda dianteira, um, quero 500 tiros não, quantos tiros que eu quero? Um, 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 eu vou estar ali embaixo pra ver quem vai acertar o pneu. Caralho, um tiro? A segunda, quando ele retornar, vai ser alvejado o motorista, aí poderá dar mais de um tiro, positivo? Mas eu quero que acerte somente o motorista, sim senhor. A terceira, que é a última, terceira e última passagem, vai ser alvejado o veículo ao todo, tenta acertar o motorista e o P2, positivo? Sim senhor, sim senhor. Meu Deus. Vamos ver, hein, vocês acham que eles vão conseguir acertar o pneu? Ah, vai lá, hein? Eu acho que vai dar ruim, nossa, ele vai ficar de frente com o tiro? Aí é corajoso aquele ali, hein? Ó, os caras estão vindo, eles vão dar tiro no pneu primeiro, né? Ó, o pneu aí, vamos ver, vamos ver como é que vai ser, aí eu vou deixar os caras, né? Vai, eu não faço nem ideia que tem que fazer ali. Ah, ele vai passar no meiozinho dos carros, né? Ué, 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 mas tá muito alto isso aí, tá na hora? Ué, 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 que porra foi essa, pô? Só tá mostrando, eu acho. É, tá mostrando o recurso. Oliveira. É, o carro parado, ó, agora tem que acertar, eu vou ver, hein? Ó, ó. Eita, porra! Alguém deu um tiro quase em nós aqui? É, eu vi isso também. Ah, é, vocês tão vendo que o uniforme tá diferente, né, mano? É que isso aqui já é outro dia, né? E aí trocou o uniforme, mano, a gente tá com o uniforme novo, ó. Ó, agora vai vir, agora eu estou vindo ali pra fazer a parada direita, hein, mano, ó. Vai vir de frente, eu tenho que dar um tiro no pneu, cada um tem que dar um tiro na pendola da frente, ó. É agora, é agora, hein? Ó, 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 puxou a arma. Ah, furou, furou, furou. Ó, o cara é bom de tiro, hein? É, pra... Pois não, furou o pneu, ué. Um voluntário aí, dá uma olhada, fica ao lado do veículo aqui, dá uma olhada aí, se vai acertar o P1. Esse aí, pode ser esse outro aí. Isso aí, ó. Eu não vou ficar na reta não, fi. Não vou ficar na reta não, caralho. Eu vou ficar aqui, aqui dá pra ver, ó. Chega mais perto do veículo, pra ver se vai acertar o P1 aí. Vou acertar, vou chegar perto do veículo, ó, caralho. Vamo ver. Esse aqui nada ainda. Acertou mais no meio, senhor. Ok, precisão tá boa, então. Sim, senhor. Deve ser o P1 e meio. Tá, ele acertou a câmbio, a caixa de câmbio ali. Passar a marcha, o cara não passa mais não, ali, o que ele fez. Vambora, vambora, é agora, hein? Vamos lá, boa sorte, hein? Vamo ver, vamo ver, galera. Vamo ver, mano. Vamo ver, mano. Depois do P3 e do P4. Vamo ver se tá pegando, tá pegando, tá pegando. Vamo embora, hein? Não tá pegando, não. Aí é agora, hein, guys? Agora é meu Deus, mano. Eu tenho que acertar o pneu da direita, tá? Da direita, da direita. Tem que acertar o pneu da direita, mano. Chapéu zero. Pneu dianteiro da direita. Vamo embora, hein? Cuidado aí, piloto. Mete o louco pro meu lado, não, mano. Deixa o barato certo. Vocês não tão vendo eu ali, não. Mas eu tô mirado, ó. Só veio a bolinha ali, ó. Porra, mas pegaram o carro rebaixado pra mim, mano. Porra, meteu o louco, velho. Caralho. Um tiro só, viu? Caralho, meu ficou sem ângulo, velho. Ah, não. B1 agora, César. Involuntário, acompanha a rajada pra mim aí do outro carro. Nossa, muito sem ângulo pra mim, cara. Sem ângulo, senhor, aqui. Só, é... Quantos tiros se der, né? B1. Quem tá atirando no gol aqui? Não foi eu, não. Se eu ir no sargento, aí, do senhor. Tá 1 a 1. Não pegou um tiro no café e no... Tá 1 a 1. Agora com a rajada, cuidar dos colegas, velho. Nossa, é que pra mim fica ruim, ó. Ela fica apagada a mira, velho. Não consigo mirar assim. Aí me quebra um pouco. Ali fica fácil pra ele ir voltando. E ficou fácil pra mim ir, mano. O do pneu, eu acho que eu não consegui furar. Era pra dar um tiro ou eu dei uma rajada. Agora eu vou destraçalhar esse carro, velho. Nossa, ele é muito pequeno. Esse golzinho é muito pequeno. Ó, ele tem mais visão, ó. Nossa. Esse gol tá brindado. Não, eu acertei... Mas o problema pra mim é o campo de visão. Quando a gente tá muito perto dele. É. Não, mas eu tô conseguindo furar, velho. Conseguindo furar. Vamos embora. Vamos ver o que vai dar isso aqui, guys. Mandaram botar os carros tudo em volta aqui, velho. Sim, senhor. Sim, senhor. Bom, senhores. Os senhores acabaram de ver como é uma situação de tiro na aeronave, no helicóptero positivo. Sim, senhor. Sim, senhor. Agora, senhores, vamos simular uma situação de os senhores pulando de paraquedas, caindo do local, tendo que equipar o armamento e trocar tiro com o inimigo. Quer ser, ele? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. O objetivo vai ser o seguinte, senhores. A gente vai subir em aeronave. Os senhores vão pular de paraquedas. Vão amarrar o fuzil na perna aí, tudo que tem. Já amarrem aí, por favor. Amarram o fuzil na perna. Sim, senhor. Os senhores vão ter que pular no meio daqui, ó. Ó, o espaço é grande, pelo amor de Deus, senhores. Sim, senhor. Os senhores vão pular aqui no meio, certo? Vão equipar o armamento e vão atirar nos veículos. Positivo, os veículos são seus inimigos, isso. Correto, senhor. O Ian que tá ali, em cima do caminhão, acho que é. É agora, hein, guys. É agora, mano. A gente vai ter que caído ali naquele meio, velho. Meu Deus, tomara que ele não erre, velho. Muito grande ali. Precisamos no salto, hein, senhor. Já treinamos bastante, isso. Sim, senhor. Sim, senhor. Nem vou distanciar muito do alvo. Olha lá, tá bem nítido do alto, tá vendo? Essa altura aí tá boa, viu, Sarine? Só falar, senhor. Não sei o que é isso, Sarine. Mano, eu vou cair do lado de fora, certeza. Senhores, todo mundo retirou o armamento, amarrou na perna e tá com o paraquedas aí equipado. Sim, senhor. Sim, senhor. Tá ok aqui, senhor. Senhores, vou fazer a contagem regressiva no 1, todos saltem juntos. Positivo? Sim, senhor. Positivo. Senhores, 3, 2, 1. Agora. Fui. Eu fui, mano. Vou abrir o paraquedas agora. Vambora, vambora. Vambora. Aí. Aí, aqui no meio certinho. De boa. De boa. Na curta, igual o... Que isso, mano. Vambora, vambora. Pô, chegou o 6 vivo. Parabéns. Vambora. Chegou, vou meter de bala. Que isso, cara. Aê... Aê, foi certinho cara. Eu vi que tava tirando de pistola, deu problema. É... Esqueceu... Esqueceu de pegar o rifle aí? Naaah... O salto já tá aqui no Administration, só tirando o cooldown. Parabéns pelo salto aí senhores. Você cair aí, senhoras? Tá bem, foi rápido e ágil. Quem foi que ela teve o tiro de pistola aí? Eu, Kisson. O que aconteceu? Ah, eu achei mais fácil, porque... Faça suas observações aí, Oliveira, que eu vou fazer as minhas aqui. Ó, o salto, não tem o que falar, senhor. Eu acho que foi o melhor salto que eu já vi aqui na força aérea, viu senhor? TKS, viu senhor? Agora a situação é o cidadão aí, todo mundo de fuzil na mão, o inimigo de fuzil na mão, com granada. Contudo, o cidadão me desse com uma pistola na mão. É um bizonho mesmo, né, velho? Um bicho bizonho, mano. Aí, guys, vambora, vambora de novo, hein, mano. Quase de um palhaço. No caso de um palhaço, a gente vai ter que fazer de novo, mano. Você vai estabilizar ele aqui? Não, é sim. Vambora, vambora aí, mano. É agora, hein. Nossa, será que essa vai ser perfeita, mano, no pouso? Eu acho que eu caguei no pouso. Vambora, 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 tio. Ae, ruína. Rápido. De boa, de boa. Nossa, agora eu vou cair errado, quer ver? Peguei vento. Pegou turbulência, pegou turbulência, porra. Calma, é esse nada não. Calma, não atira ainda não. Peguei turbulência. Caramba. Quem mais que pegou turbulência comigo aí? Eu não peguei turbulência. Que isso, rapaz? Você viu que eu fiquei rodeando aqui em cima? É que eu tava vendo onde que estavam os inimigos, pô. É tudo tática. Eu tô louco aí. Eu vi, eu vi onde estavam os inimigos, aí eu pulei e caí aqui certinho. Ô, Niverno, faz o favor. O que aconteceu aí, porra? Seguramento alto aqui. A gente vai fazer de novo, velho. Ué? Tá que pariu, velho. Ah, porra. Tá invadindo a base aí, ó. Tá invadindo a base. Tá invadindo a base. Tá invadindo a base. Tá invadindo a base. Avião comercial. Avião comercial, senhores. A gente foi sequestrado, né? Ah, a gente foi revisar, passar na base aérea. Ah, exatamente. Ah, mas isso aí consta no radar da base. É que é lá a torre aérea lá, ó. O Universal avisou. É que vocês não tão no rádio, ele acabou de falar. Ah, entendi. Eu tô no rádio que sim. Então, eu ouvi. Você não ouviu não? Não, não ouviu nem não. Ixi, estranho. Deve ser o rádio da força aérea, então. Tá me falando que eu sou surdo? Ah, a torre aérea falou que era de São Paulo ao Rio passar em cima aqui porque tava sem pressão aerodinâmica. São Paulo ao Rio ou um Boeing 747-400? Exatamente. Tão levando o presidente da embaixada. Embaixada da onde? Tchecoslováquia. Qual é o nome do presidente? Admi Advias. Ah, sim. Como é que é? Admi Advias. Admi... Admi Inamaze. Admi Lacaya? Admi Inabaze. Inabaze? Ah, pô. Ah, Admi Inabaze. Entendi. É isso, é isso, é isso. Sim, senhor. É... Porra, assalto da formatura não, véi. Por Raidu, os senhores já estão cientes já, estão profissionais já. Ah, a gente vai ter que pular de novo, ah, não, véi. Vão chegar lá embaixo na bandeira nossa. Possivelmente alguns dos senhores vão receber a boine. Sim, senhor. Sim, senhor. Todos estão confiantes aí que passaram? Sim, senhor. Sim, senhor. Alguém acha que deixou a desejar alguma coisa? Todo mundo deu 100% aí? Sim, senhor. Sim, senhor. Raidu, tá torando aí, Raidu? Não, senhor. Sim, senhor. Tô ouvindo só a voz não, Raidu. Ah, então... Cansou. Cansado. Subidinha dessa. Cansado, Raidu? Negativo, senhor. Ok, senhores. Eu queria agradecer os senhores o empenho aí, tá? Peço que os senhores aí vamos fazer... Vamos seguir a instrução, né? Vamos amarrar o fuzil na perna. Não atrapalhar os altos. Porra, a gente vai ter que pular de novo, ah, não. Equipar o paraquedas. Caralho, tô cansado de paraquedas, velho. Porra, de novo com essa conversinha. Vamos logo, porra. Positivo. Porra, eu quero saber disso não, caralho. Na guerra, nós somos irmãos. Ah, que irmão caralho, porra. Eu vou meter o pé nessa porra dessa guerra. Brasil. Brasil. Sim, senhor. Olha, Raidu. Vou mostrar ali onde que é o local. Cuidado, hein. Qualquer índia tá com o paraquedas aí dentro da calça. É aqui. Você vai correr, pular e abrir o paraquedas, correto? Sim. Abrir o paraquedas, você vai acionar aquela cordinha que faz com que você fique com uma altura alta ainda, né? Sim, sim, sim. A rodinha é essa aí, entendeu, Raidu? Sim, eu sei. Aí você vai virar, vai pegar uma altura que depois você virar para a esquerda e vai cair lá dentro da nossa base. Você vai imaginar que tem uma pistola, Raidu, fazendo uma curva para a esquerda toda. Você vai pular reto e vai fazer uma curva para a esquerda. É só você pular e pode abrir o paraquedas, né? Exato. Já pula e abre. Tem que fazer isso rápido. Já pulou e abriu aqui? Tem que fazer isso rápido, rápido. É, tem que... Pula ou abre. Tem que baixar ou no chão? Olha, tá vendo que é o... Porque se você pular aqui e não abrir, já era. Ok. Olha lá, Raidu, ó. Já paraquedas, tá vendo? E já vai indo, já, ó. Eu acho que ele tá indo muito lá para baixo. Ele tá indo muito para baixo. É. Mas eu acho que dá para ele pegar a altura ainda. Ele vai virar. É claro, conforme vai seguindo, ela vai abaixar. É, tá vendo? Você pode selecionar o nosso tipo que você quer. Eu acho que ele tá indo muito devagar. Ele tá indo muito devagar ali, eu acho, hein. Cuidado, senhor. Cuidado, senhor. Qualquer coisa... Tá tranquilo, tá tranquilo. Ué, para mim sumiu o parque. Achei que ele é morto. Parque. Positivo. Tá vendo? Se você não conseguir, você pode... Pousar em qualquer lugar da base ou tem algum lugar? É, o padrão é dar na base. Se eu conseguir lá no meiozinho, lá... Lá perto da torre, senhor. A bandeira lá da torre, lá. A bandeira de formatura é nossa. Ah, positivo. Ah, sim, entendi. Sim, senhor. Caramba, ali é difícil, hein, velho. Vou tentar. E aí, Raidu, você tá confiante? Quer que mais alguém pula primeiro para você ver de novo? Não, não. Então vai lá, então. Tem um sargento aí, ó. Vem aí. Colocou o paraquedas já, todo mundo? Coloquei. Já tá. Sim, senhor. A arma tá bem amarrada aí na perna? Já tá amarrada, senhor. Pega o impulso aí, pode ser. Aí. Boa. Bom, Raidu, bom. Boa. Boa. Cuidado, cuidado. Se não der a altura aí, eu acho que dá, hein. Deu, deu. Boa. Até passou triscando. Boa, senhor. Execução. Vai. Vai, senhor. É, vai, senhor. Bora, bora. Fazer o mesmo que o Raidu aqui, ó. Por aqui, ó. Aqui já tem uma brechinha já, tio. Pronto, ó. Tranquilinho, pá. Tô indo. Lá, 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 lá. Tã, lá, lá, lá. Aí, ó. Todo mundo passando pelo mesmo lugar. E a prova final é essa aqui, ó. Tem que cair lá no... Lá na base, lá. Tá vendo aquela... Aquela bandeira que a gente sempre fica? Tem que ser lá, mano. Acho que vou pegar um pouquinho mais de altura, só pra garantir, tá ligado? Cair aqui nessa ruazinha aqui, ó. Ó, nessa reta, nessa reta. Tranquilinho, tranquilinho. Pã, pã, pã. Raidu, aterrissou. Vem, Raidu? Sim, senhor. Já tô aqui na formação, senhor. A linha amarela. Sim, parabéns, senhor. Pã, pã, pã. Cheguei aqui, senhor. Ae, certinho. Já cai certinho, já quase na formação, já aqui, ó. Exatamente. Aí, chegando, tô chegando, tô chegando. Cara, esse cara cai igual pedra, né? Olha aquele ali de trás. Parece que vai cair de cabeça no chão, ó. Olha, olha só. Acho que ali é esse jeito. Boa, boa. Aterrissei um pouco longe, ficou um pouco. Eu aterrissei logo ali, senhor. Já vindo já dentro de formação. É, eu consegui ver a linha só ali. Agora é que ele stop aqui. Ih, acho que agora eu vou virar... Pequedei, mano, ó. Não sei se eu não passar, né? Se eu não passar, eu tô ferrado, velho. E Rocha, parabéns, senhor. Obrigado, senhor. Aí, ó. Todo mundo sendo formado, porra. Aí, mano. Agora eu vou andar de boina vermelha na rua, tio. Vai ter patrulha nesse vídeo ainda, fi. Vai ter patrulha. A gente vai patrulhar de boina vermelha, né? Boina vermelha, tio. Você acha que você merece o sargento? Ih, Raidu, olha lá. Tô atorando, sargento. Não, tô pensando, senhor. Você tá pensando se merece, senhor. Tá pensando se merece? Deixa ele por último. Tá pensando se merece, porra. Gabriel. Sim, senhor. Se merece, Gabriel. Acordamento. Pelo... Ué, morreu, porra. Pelo que, Gabriel? Pelo, pelo. Pelo é foda. Por último, tá. Caralho, pelo. Merece o da Silva? Sim, senhor. Vou pegar aqui o da Silva. Aí. A Silva sabe o que ele quer, né? Aqui o da Silva. Parabéns aí. Bora, Silva. Parabéns. Vamos entregar dos vídeoszones aqui. Gabriel, você merece, Gabriel? Sim, senhor. Parabéns, Gabriel. Parabéns, senhor. Até com essa honra poder fazer isso aqui. Pera aí. Por último. É uma honra fazer por você. Fazer o quê, mano? Falando merda por merda, porra. Da aeronave. Da aeronave. Raidu. Você merece, Raidu? Vai dar mochila aí, Raidu. Tira outra mochila, caralho. Tô querendo ir lá pra lá. Quero lá. Quero lá. Quero lá. Olha aí. Ué. Sumiu, velho. Corro quem passou aqui. É. Caralho. Aí. Agora sim. Agora sim da Silva. O cara fica até com medo agora. É. Vai achar. As vezes nunca sabe o que é. É uma patente bem alta aí. Agora ela tá de PQD, tiozão. Boina Vermelha, irmão. Qualquer missão aérea é nóis. Agora tô parecendo um... Um diriquito, velho. Opa, senhor. Onde o sargento Raidu se apresentando, senhor? Apresentado. Sargento da Silva se apresentando, senhor. Bom, apresentado. Aí. Formaram, senhores? Sim, senhor. Bom, hein. Aí, gás. A gente vai patrulhar agora, mano. PQD, irmão. Se formou em porra nenhuma, trouxa do caralho. Tem pessoas falando. Caralho, tem teste todo dia, velho. Nunca acaba, velho. Caralho, que roupa de idiota, velho. Parece um trouxa, mano, com a roupa. Primeiro sargento Santos se apresentando, senhor. Bisonha do caralho. Chegou aí. O discurso do senhor aí, Santos, vai acabar quando? Senhor, agora falta só o último passo, que foi semana que vem. Foi semana que vem. Falta só o último passo, que foi semana que vem. Caralho, já foi, já, velho. Vai, mano. Vai, mano. Bora, bora, Joe. Bora, Joe. Para. Vai, para. Bora, jogador de futebol. Meu Deus, mano. Que que esse cara tá fazendo com essa moto, velho? Para. Vai, jogador. O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é que ele tá fazendo? Meu amor do céu, velho. Vai, segue ele, segue ele. Eu não tô entendendo o que esse cara fazia com essa moto. Ó, troca. Ah, também perfeito também. Acho que é no... A moto vai, não volta. Eu vou parar de frear agora, tá? Eu vou linha reta. Não quero nem saber, não. Não se esforça, não. Só vai. Nossa, a ferratura dos caras estão ali em duas rodas, pô. Que aí? Vai, vai. Meu Deus, eu sei na frente aqui que você não dá a mão. Pega a GPM lá, viu? Vai, cara. Ah, que que é isso? Ó, é, um pulão. Vai, bom. Bora. Caralho, que é isso, mano? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Perdeu, perdeu, vai. Perdeu, levanta a mão, levanta a mão. Vai, vai, vai. Todo errado, meu Deus do céu. Por que você tá se afastando? Ah, deixa eu desligar essa sirene do caralho aqui. O cara não pega a taser no cara, velho. Olha isso. Não pega a taser não nesse cara. Vamos levantar o pé. Essa linha, essa moto aí tá limpa? A moto dele? Vou verificar agora pra esse... Pode soltar ele, solta ele. E pera. E aí, tem droga, droga? Vai. Não, eu tô com um pouquinho de droga. Pera aí. Tá com um pouquinho de droga? Deixa eu ver essa capacete aqui primeiro, que é o mais importante. Para de ficar andando, porra. Tá com formigo no pé? Olha quem é aí. Meu Deus do céu. Eu te falei que eu não queria te ver de novo, irmão? É o C4 boy. C4. Pode fazer nada, né? Pode fazer nada, né? Olha aqui. Olha isso. Caralho. Meu Deus, será que é tudo, tudo fica assim nele? Agora foi. É. Ah, agora ele cai mesmo aí. Caiu, caiu, caiu. Agora ele caiu. Tá bom, vamos ver a droga que ele tá aí. Vamos ver. Olha a droga que ele tá aí. Caralho. Olha esse palhaço, mano. Aquele que ficou seguindo nós, tá ligado? Vai lá, maconheiro. Naquele carro preto. Levanta, maconheiro. Mais uma gracinha, você vai ser punido dobrado, ok? Não vou pegar nada na sua cueca, não. Vira de costa pra mim. Meu Deus, esse moleque tá metendo louco, velho. Vou pegar na cueca. Isso foi o subtenente falando com você, tá? Agora sou eu. Respeito. Respeito. Respeito, tá? Tá? Respeito. Você é jogador de futebol? Você é? Vamos ver o que você vai jogar. Qual o seu time? Qual o nome? Eu sou da Nigéria. Você é na Nigéria? Você é? Você é nigeriano? É, meu. Falou brasileiro que quando tem pra cá. Mas aí a gente... Você é um palhaço, mano. Tá metendo no louco. Vambora, vambora. O palhaço foi pego aí. Meu Deus do céu. Quem esse cara tá com essa viatura, velho? Minha mãe do céu. Caralho, tava prendendo a CP1 essa porra aqui, velho. Vamos fazer o cega, ele tá nessa indústria aqui. Minha mãe. Virou pra esquerda, virou pra esquerda lá na frente. Tem como ele sair? Fica aqui. Não tem, não tem pra onde ele ir. Não tem. Não tem. Fica, fica, fica. Senão ele vai dar uma olhada e vai fugir. Estamos passando pelo banner agora, pro Silvio. Posto Silvio, guerreiro. Vem, vem, vem. Vamos fechar ele aqui. O Darcy, eu vi. Eu tenho certeza absoluta que ele virou à esquerda, tá? A gente vai direto e os guerreiros vêm aqui, ó. Eu vou ficar na fonte, comando. Fica aqui. Posto Silvio. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Parei, parei, parei. Parei, parei, parei. Fecha tudo. Fecha tudo aí. Ele tá fugindo, tá fugindo. Passa pra direita. Passa pra direita. Passa pra direita. Caramba, eu amo o vídeo não, os caras. Peguei, descei. Tá devendo. Tá aqui, ó. Saiu o pneu dele aí, que ele viu sair. Não, volta. Você não vai ter como eu vou descer, não. Não, não. Quero ver se ele subiu. Ah, tá. Vai. Aí, ó. Parou, parou. Para, para. Está indo no sentido senhores. Está indo, está indo. Está indo, está indo. Está indo, está indo. Para o pneu. Para o pneu. Para o pneu. Para o pneu. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu, porra. Perdeu, porra. É, né. Perdeu, né. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Já tô morto, mano. Você já tá morto? Já tá morto, não. Você declarou morto. Não, tô morto, não. Que isso. Já tá morto, né? Sorte que não tomou na cara. Pô, já... Já tô... Leva nessa viatura aí. Você quer que eu atire na sua cara, vagabundo? Quer que eu atire? Você quer que eu fale o que você fez? Que merda que você fez? Então entra na merda da viatura ali e não me questiona, não. Vai. Bora. Vai, vai, vai. Senão eu vou atirar na sua cara. Qual que ele ia trazer? Vem cá, vem cá, vem, 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 vem. Vambora. Aposto que o coelho também não deve ter nada. Nossa, vou ficar numa raiva. Ué, calma aí, porra. Aí... Vem pra cá. Não, essa fuga dele aí vocês não tem nem noção. Da garagem. Tá... Fugiu da garagem. Bora. Eita, porra, vai. Ô caralho que não. Vai lá, mata aí, senhor. Olha aí. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Vai atrás dele. Tá devendo também. Atualizando, copo. Tá devendo esse aí. Você tá devendo. Certeza. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pode ser. É possível a chave. Vamos ver se acertou. Tá, a gente vai ter que levar ele mesmo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. a gente é assassino pode ficar com medo mesmo pode ficar com medo mesmo que eu sou assassino você vai ser solto você vai lá pros seus amigos vai falar com eles, o EB é assassino ele é ruim, ele atira ele atira, ele mata, ele é ruim é, é isso e você fugiu por que então? vamos ver, vamos ver o que ele tá ele tem que ter coisa senão ele vai ser preso vamos ver vamos ver carai, isso aqui tá dando ruim vamos ver se tá ali nem condição eu vou falar pra vocês, sabe aonde eu queria ter atirado? na moto, pegou no peito dele, arredo, errei caramba eu queria ter mirada bora Sil, bora ae quero ver Sil, a última vez que a gente foi de P1 você foi meio bração mas tranquilo peguei ai, eu acho que eu peguei uns dois ah, tranquilo e tal Kp Copom prosiga viatura 01 do EB, ensinando o patrulhamento qualquer RQR, se eu jogar no RQR, que é sério? que é sério? que é sério? a gente é o que? a gente tem que ir na paisana é, também é um guerreiro no escultor não vai sentar mais exatamente, eu falei certinho ali hahaha, deu um rap God, deu um branco na hora de fazer o hahaha na hora de modular o rádio que isso, esqueci que eu tinha que falar vamo embora vamo embora carai o Silva ta de P1 a gente veio aqui porque ele pegou e de P1 agora, vamo ver vamo ver que que vai dar vamo ver se acha algum bandido na rua, alguma perseguição quero ver se ele é bom mesmo, que eu sou sinistro quando tem fuga quando tem fuga o bagulho fica doido a gente pega os caras vamo embora que é falsa que isso eu odeio mentira ele sabe que eu odeio mentira vamo começar de novo a conversa aqui pra que que você ta usando essa barba falsa? to usando barba falsa não é porque eu quero deixar crescido eu odeio mentira eu vou perguntar novamente vou perguntar de novo eu já falei que eu odeio mentira pra que é a barba falsa? não, não é barba falsa não ele ta falando pra nós que não é barba falsa é a terceira vez já não é falsa não olha pra mim aqui vem cá eu vou arrancar essa barba falsa não, 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 não não, não, não fica parado pra você andar você vai tomar um Taze vai lá essa porra vende loja a gente sabe que essa merda vende loja não é não não é mentira não vai para vai para doeu doeu demais doeu tanto olha só que engraçado agora ele tem um bigodinho com uma porcaria no queixo ali isso ai é de verdade é muito mal doutor mal não eu falei com você que odeio mentira tá liberado vai pode ir bota essa barba de novo já tomou já tomou ele uma porretada já eu odeio mentira seu trouxa porra vai ficar mentindo porra eu sei que a parada é falsa a gente ainda não olhou o local certo não volta é eles estão escondidos eles estão intocados lá vamos ver se vai ter alguém aqui dentro se não eu já vou cortar já vou por outra coisa já vai 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 pode jogar agora deixa eu ver deixa eu ver é nunca mais os cara trocaram de lugar certeza aqui aqui já não existe mais ninguém já vou aí to levanta a mão levanta a mão se entrar vai tomar que bom vai tomar vai tomar calma calma volta guerreiro deixa aquele lá que lá você não pega mais não calma calma não é esse ai ó o ó o que você ta puxando ai eu sou trouxa se embarcando que você ta puxando essa merda cara que você ta puxando essa arma o que você ta puxando essa arma o cara é louco da porra puxando arma carai o cara é louco da porra puxando arma carai porra você tem porte você é louco porra você é louco a gente ta vendo um monte de cara mascarado você puxa uma arma tá bom tá bom porra esse cara aqui é dele ou assim é meu é meu tranquilo to tranquilo relaxa o bugatti o bugatti o bugatti foi sentido presídio o bugatti foi sentido norte sequestrador presídio por ali para o banco central ta querendo sequestrar alguém para fazer alguma coisa cuidado qual é a coisa capitária que não é isso? é branca com detalhe preto olha que é lá qual bugatti é uma bugatti parece um foguete bolinho aqui ó bloc c4 bloc c4 bloc c4 esse aqui? é é sério tentativa de sequestra de cidadão ta informado vem calma vamo também sai da rua nossa senhora vei quase que deu ruim que tem é porque a gente ia ir atrás dele sorte que não te matamos você deu sorte seu cara de trouxa que eu errei o tiro que eu errei o tiro da bem que eu vi que você era o mais ou menos o refém nem atirei pro chão é rapaz do céu pô você também quase matou nós pô puxou a arma ali pra cima da gente isso ai é osso exatamente a gente já tava ali você não precisa puxar a arma não mas a gente nem viu doutor é meu é eu entendi a gente viu ele chegando então senhor vocês ai é um informe bom pro senhor mas é colombiano é colombiano é colombiano é colombiano senhor senhores vai em direção a ponte lá que foi informado que o mesmo era colombiano tinha alguém perto da ponte que esse é o comando mesmo informou ai que mais cedo ele foi fazer trabalho com minério tinha um blindado um pouco avançado lá na fronteira entendi só os colombianos tá tá porra ele mandou seguir a viatura vai dar ruim com esse cara aqui eu acho hein mano que que será esse cara véi vambora vambora tá mandando ninguém pra um outro lugar nada a ver véi só um pouquinho ai que se for um pouco mais rápido aqui ó não sei por onde ele foi olha ele aqui ó porra os caras sumiu porra tá com foguete ali esqueceram esse carro aqui é mais lerdo véi que que esses caras vão fazer mano o cara não era vítima não tô entendendo nem nada mano que que é isso véi eita porra vai dar ruim guys isso aqui vai dar ruim eu não tô entendendo o que que é ainda mas vai dar ruim eu não chequei quem é esse cara aqui vai ser de colombiano alguma merda vai dar alai alai eu ainda não entendi o que que tá acontecendo aqui véi mas vamos entender agora eu vou entrar na empresa do Mineric Guedes o que aconteceu senhor sabe quem que é esse lindão ai? quem? peguei ele na região lá da praia dos verdes só que que merda que eu vi o que? depois eu vou te mostrar a foto do meu celular esse cidadão ai com o celular na mão e desci um helicóptero da Colômbia no Brasil pra conversar com ele eu posso provar que é ele entendi eu filmei a carinha dele filmei o ele pousando ai eles chegaram com muita intimidade pra falar com eles entendi e uma coisa que eu reparei ali também ai tem coisa aquela que a gente abordou ali você viu que aqueles caras de verde meteram o pé dali? eu tive nós muito estranho também tá tá eles tem ligação com a Colômbia pra mim já é o suficiente tá bom tá excelente o dia de hoje vai ser ótimo vamo lá vamo lá minha mãe do céu esse dai já era véi meu medo é deixar o seu solitinho esse dai já era já era já era eu sei que já era tá mas enfim eu tinha ido lá pra vender umas banana pro pessoal e tipo pegar um e falei pro eu sei lá que tava trabalhando com kit sabe? isso ai ai eles pegaram e falaram que ia vir buscar alguns kits comigo entendeu? certo sendo que não falaram como e eu falei eu falei a garagem que é perto da minha loja tá boa ai quando eu chutei o hélio e a pessoa abaixou ai que eu vi que era o pessoal da Colômbia ai eu passei os 5 kits que era pra o rapaz e ele mandou o dinheiro na mão foi isso ai então deixa eu entender senhor foi lá tem a fábrica ai o colombiano acho que é o melhor vou gastar gasolina com meu helicóptero vou lá no Brasil pegar na mão do cara que tá pronto e vou voltar pra Colômbia ah eu já não sei cara eu só sei que eles compraram um negócio cara não e eles também eu nunca vi eles virem aqui com exclusividade pra ninguém não é a primeira vez não deixa eu ver se você atalar dentro da você é vai dar ruim vai dar ruim vai dar ruim vai dar ruim vai gado vai gado fala alguma coisa vai gado vai gado é isso só quero saber a importância mesmo desse reuniãozinho que você tem com ele peraí 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 já vem o bizon aí já já vem o bizon aí vou ficar aqui se me acertar eu dou um tiro vai se me acertar vai tomar um tiro sua cabeça de ovo do carai vai 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 ser difícil cortar viu vai ser difícil cortar olha aqui não parece demais não da silva com o capitão olha aqui silva se não parece com o capitão sim sim igualzinho mesmo quando eu bati o olho se der que era ele então eu tô agora que eu vim de perto aqui porque tá muito quente tá embaçado tem um narizinho pequeno parece que fez cirurgia exatamente exatamente ai 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 eita porra carai já tomou-lhe um ainda mais que ele caiu de paraquedas só pra não e tratar tirar o gesso já em carai 5 kit é ai não tá de brincadeira com o cara não olha ele até teve um alibi legal mas ai quando falou 5 pra mim 5 kit 5 kit o cara vai de helicóptero 5 é que eu ando aqui agora e tem mais gente que anda bem mais do que eu tá senhor é o seguinte eu tô prestando bem atenção no que ele tá falando ele contou 3 histórias já pra nós como sempre tem o final feliz da 5 kit mas sempre muda sempre ele acrescenta alguma coisa a mais não tá isso ai é claro que o cara tá inventando na hora aqui então tá bom mas se você tá falando ai 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 tira né tá bom não tem jeito que ele não ele vai ter que morrer mesmo vai ter que morrer só que eu quero ficar olhando pra ele foda tem que descarregar meu fuzil quer ver esse idiota atirar de verdade meu amigo do céu pra que que você atirou sou arrombado fala alguma coisa sabe o cara é inimigo do país ai vai 7 você foi pego com o inimigo do país 8 9 vai é vai falar qual que é o vulgo é morte branca senhor não tem morte branca hashtag como forjar um acidente de carro ah ele bateu de carro esse deixa o carro virar ali abre o capô abre o capô que que é esmola irmão esmola irmão to vendendo meus produtos entendeu esmola irmão vai trabalhar pô eu to trabalhando eu to vendendo esmola três cara ai boa de físico pô tá de brincadeira pô com a minha fiorina ali com o meu produto o que que você ta vendendo nessa fiorina ai então to vendendo mochila droga a gente tem que descer e verificar isso ai não se eu quiser verificar pode verificar lá sim correto eu só vendo o meu produto certo entendeu e quem dos três já foi preso ai eu nunca fui preso não ninguém foi preso nem você pastor eu não sou pastor eu sou vendedor não ta direito aqui pô não mas eu sou vendedor você parece pastor você parece pastor não que eu tenho que ta chica e elegante pra vender meus produtos exatamente pô mas o que que você vende tu agora não falou nada então vendo o kit reparo mochila celular rádio entendi entendi quanto que ta o rádio ai com você mil real mil real tá mil real ô senhor olha esse moleque aqui senhor isso dai já é errado pelas deita ligado não senhor isso daí é errado ficar abaixando o preço até o balucho kit reparo eu to vendendo eu achei errado até vender esse rádio rádio de comunicação pô é isso dai mesmo ai eu vi como é errado tem vender mas ta correto então depois depois o cara vê seu nome no imposto de renda lá tem aquele clarão nisso ai não eu declaro meu imposto de renda aham eu declaro né to doando eu declaro meu imposto de renda tranquilo ta tranquilo então irmão bela tatuagem ai cidadão pode crer pode crer pode crer ta tranquilo então pastor é nois bom trabalho ai olha puta que pariu meu Deus duvido que declaro imposto de renda não duvido porra nenhuma ó vamos lá na garagem rapidinho vira esquerda ai ó essa bequinha ai fica só olhando ali no final ali não 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 resolve nada não tio trabalhe trabalho vambora 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 agora foi já saiu já foi embora já já era só ficar parado aqui olhando tá metendo louco de janela abril porra tem como palhaço ai que eu to ouvindo essas teclas digitando parece um tocha da paração ainda do carcass agora sim vai embora logo carai ta difícil hoje hein guys tinha uns cara estrange ai que eu ia ver mas foi embora naquele carro que vai a mil kilom por hora correla Não tinha nem o que eu fazia Não tinha não Fica bizonhando toda hora Próxima vez eu dou um tapão na sua cabeça Vai, fica aí Mas aí você está de brincadeira Que porra é essa O que você está fazendo Meu Deus Meu amor do céu Puta Que pariu Na moral acho que tu de P1 Não é o certo não Não, não, não Aquilo ali está de brincadeira que você fez agora Eu sei o que aconteceu Desculpa, sempre tem desculpa Não, não é desculpa, juro por Deus Se você quiser olha na minha GoPro Olha o que? A minha GoPro Também tem o olho, acabei de ver a merda que você fez Não, é que eu estava olhando no retrovisor Ah, retrovisor Mete o louco não Retrovisor A escada ali sempre existiu Ele está louco Estou com medo de ficar nesse carro com você Não, não, não Estou focando A próxima vai ter que trocar o P1 Não, tudo bem O visão é de novo não É psicológico Vai, vai, vai Vai embora, vai embora É viatura também Sei lá, vai que acompanhe Não, mas ninguém falou no rádio Mete o pé Porra, parece palhaço mano Só faz merda esse bicho Vai não acompanhe, vai não acompanhe É, qual que é a lojinha essa aqui? Lojinha da Bananeira, senhores Onde é esse da Down? Tranquilo? Mais alto Tudo bom E seus amigos que meteu o pé? Meus amigos? É Meu amigo, eu estou aqui, cara Então, e seu amigo que estava junto com você lá? Eu respondo por mim, amigo Você responde para você? Tranquilo Só bota a mão na cabeça Vai atrás da viatura ali, vai Qual viatura? Qual viatura? Você é... Porra, está de brincadeira, né? Só tem uma porra Só tem uma porra Vai atrás da viatura Porra Fica com essa porra na mão e cala a boca Fica parado como palhaço Está na redondeza da bananeira aqui Está aqui na bananeira Libera ele Fica a moto dele aqui Está na mão, Copom Está na mão, está na mão Está na mão aonde? Ali na frente Você aí na frente Pegou, pegou É eles mesmo, está vendo? É eles mesmo aí Para parar Para, 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 para Para, 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 para Aí era eles, pô Sabia Era ele mesmo Olha o amigão dele passando ali Olha lá É o amigão dele Foi no livro Já está limpo Está limpo C.A.P. Maré Viatura do primeiro Desculpa Caramba O que é a gás Que é de rodinha Que é sério Chamar ladrão de burrão Você é louco, pai Não, não Você é inteligente, pô Você é inteligente, ô palhaço Demorou Demorou então Demorou Totalmente Deve ser Deve ser Deve ser Inteligentão essa porra aí Faz o serviço Só mais você ficar quieto ainda Também sou Você é tão inteligente Que vai tomar desacato agora Vai fi Vai fi Só faz o serviço Bora, bora Tá Quira me ensinar ou não? Vai, agiliza aí Agiliza aí Calma aí Calma aí Calma aí Fica quieto Já falou pra você calar a boca Não falou? Agiliza aí Agiliza aí Vou ficar falando aí, Joe? Tá bom, tá bom Só leva Qual o teu nome? É brincadeira O cara é esperto hein Deixa ele Não, não é burro não Ele tá junto com o amigo dele O amigo dele é abordado Ele vem aqui na frente e rouba Não é burro não É inteligente Bicho burro do carai É inteligente Vou dar um prêmio pra ele Por essa inteligência dele Porra Esse sim Bora, bora senhor Bora, bora senhor Não, teve uma lojinha aí que puxaram Acho que tá precisando de quantos gente Ah, tá não, tá não Mete o pé Deixa o cara Deixa ele ver Ó de lojinha Não sou o cara de ficar na rua Não é lojinha não Capê comprou Unidade 01 da P.E. iniciando a perseguição O indivíduo tá em direção a fazenda Fazenda e direção a São Paulo Que bom que ninguém nesse rádio responde, cara Que tem gente É Que pariu, velho Bora, Silvio Agora é só hora de mostrar que é P1, hein É Bora Tá Não, tá tranquilo Só acompanha Só acompanha Uma hora ele vai bater Cuidado que ele vai entrar num lugar Não é que você sabe, né Só não perde visão Passando pela prisão agora, senhor Tu acha que ninguém tá nesse rádio, bicho? Dá uma raiva isso, hein Minha Mãe do céu Minha Mãe do céu Passando pelo banco central agora, senhor Desceu em direção a praça Minha Mãe do céu Virou à direita, tá? Virou à direita no bequinho aí, velho Eu ia errar não sei Aí já deve ter subido pro central de novo Porra Que pariu Que pariu Que bicho bração do carai, velho Meu Deus Tem como esses becos aqui é foda com essa motora Perdeu uma visão Era uma S1000, senhor Meu Deus, mano Olha aí E aí, Silva Tá osso, hein Vão em linha reta Parar de dar uns 360 Eu também tô segurando o filho de mão Ah, tá metendo no louco Sempre dá uma desculpinha, porra Não Ficou fudir um carro com uma moto, senhor Vambora, senhor De onde tá a filha Puta que pariu Pode ir, pode ir Não, 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 não Deixa o carro, deixa o carro Minha Mãe, senhor Ela tá na contra mão Vamos lá, vamos lá, filho Você bateu, cara Vamos ver isso aí Que isso, cidadão Calma, cidadão Calma, cidadão Tá nervoso, porra Valeu, parabéns, senhor Tá na contra mão, cidadão Calma, calma, cidadão Você tá errado, tá na contra mão, porra Olha o tamanho da sua vinha Você tá na contra mão Tá errado Você tá errado, você tá na contra mão, cidadão Tá na contra mão, cidadão Ainda acho que tem razão Tranquilo, tranquilo Carai, deu ruim aí, irmão O cara tentou tirar o pé Ele tentou tirar o pé Ele tentou tirar o pé Só que, porra Aí é osso Já é o mecânico aí que resolve Meu Deus, mano, o Silva é muito bração, cara Não dá não, velho Nunca mais deixe esse cara de P1, velho Mas, porra, o cara que tá na contrama é o cara Não mete o louco, não, Silvio Você até meteu o louco, você deu um 360 de novo, velho E o Silva, na moral, Silvio, não dá não, velho Vamos voltar, vamos voltar, Silvio Vamos voltar pra base, Silvio Eu vou levando esse carro na mecânica O que você já fez com esse carro, velho? Que isso, cara Cara, a gente não fez nada, você já destruiu o carro todo, velho Eu preciso tomar remédio, eu tô com problema aqui Você não toma remédio, tá metendo o louco, Silvio Você precisa ter uma desculpa, caralho Você é bração, porra Caralho, meu Deus Vamos ver ali, tem a mecânica ali, ó Vambora Meu amigo do céu Vai, sobe aí, pô Fica deixar parado aqui, não, aí, para aí Tá mais show Para isso Meu Deus, surdo demais Ô bicho sucateado, velho Olha lá, mecânico Boa tarde, mecânico Boa tarde, senhores Boa tarde Boa tarde Mecânico, você quer dar uma mexidinha lá na viatura? Pô, já tô de folga Eu quero ficar trocando palavras à toa Pô, eu já tô de folga já, mano Tá de folga? Já, já, pô Que isso, pô Vai lá dar uma mexidinha lá, pô Para nós Ah, depende da mexida, pô Olha só, amor Tá batido lá O bração bateu a viatura lá Puta que pariu Vou te dar uma porretada Se não consertar essa porra aí Vai logo Cabelo de trouxa do caralho Olha essa porcaria aí Que você entra em cima Essa porra desse martelo Não, pode lá para lá Mexer lá Você tá louco aí Vai, eu vou pegar essa P1 O cara desceu Portando arma pra mim ali Não, tá tranquilo Tá tranquilo Só dá uma mexida Esses palhaços aqui Que tá chegando aqui Vai passar a rádio aqui Na minha frente mesmo Vai ficar passando a rádio Na minha frente mesmo, velho Não, puto falo Passou a rádio Porra, mas aí você passa a rádio Na nossa frente, mano Calma aí, né, porra Pensa um pouco aí, caralho Porra Vai, para essa porra de azuis Vai Tá de sacanagem Ficar dando grau Na nossa frente, porra Não, eu vi, porra Você não viu? Passou por você, porra Desceu, vai ter alguma coisa? Não, não, tô limpo Tá limpo, né Vai, 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 vai Porra Estou vendo Se ele tá no grau de novo Eu vou derrubar ele na P3 Caralho, deixa as placas, Silva Pra mim, não bate na porta Meu Deus do céu, velho Ô, bicho bração do caralho, velho Ele estava tão bom E isso fez gracinha Pra outro Tô ligado, tô ligado Tá louco Vou tentar mais uma aqui com o Silva Se não, eu vou terminar o vídeo aqui Que o bicho é bração, mano Olha isso, ó Olha isso Quase que ele bate, mano Meu Deus, velho Ele não vai ser mais P1 no meu carro, não, velho Parou Parou Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Vai, mão Mão, mão, mão Vai Levanta a mão, vai Fica aí Porra, Silva Para de andar essa porra Vai Passar a gema aqui no seu É, por quê? Porque eu quero Tranquilo aí Ah Oi, Silva Fica aí Por quê? Mas, caralho, algum bandido aí, porra Tá indo lá Oi, Silva Segura ele aí Não, vamos acater de lá também Deixa eu verificar esse carro dele aqui Você não faz essa fantasia? Eu não estou no Airsoft, né? Vocês nunca foram no paintball da cidade? Você bota lá, não aqui Você coloca lá, não na rua Ah, nada Ah, o caralho Tem alguma coisa aí, Silva? É, o caralho Tem alguma coisa aí? Você revistou ele? Tânio, Tânio Tá sem nada Zerado Zerado? Olha lá, cidadão Tá liberado Tranquilo Posso pegar o carro lá? Pode pegar lá Você revistou o carro? Não, não Revistou ele não Lá pra ponte O celular da gente tá indo O que que é? Você vai lá pra ponte? Eu não estou indo Que folgado, velho Tá tão Encorrachado nesse playboy desgramado Deixa ele na próxima É isso aí, Silva É isso aí Boa, boa, boa Você dirige pra caralho, Silva Eu tô impressionado Com a sua dirigibilidade Olha o que que você fez com o carro, mano Para isso aí, pô Acabou, acabou Você consegue Você consegue coisas que não tem como, velho Pô, o que que é isso Que você fez com o carro, velho Minha mãe do céu, mano Puta que pariu Meu Deus, mano Que cara abração Vamos ver se alguma viatura ajuda a nós aqui, velho Vamos ver Ô 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 Não, eu sou, eu sou. Você consegue? É desse jeito, quer ver? É, só faz o motor funcionar aí se possível. Puta que pariu, velho. A lanterna sumiu daqui, viu? Não, isso aí... Isso aí ele vai dar um shake, quer ver? Você quer ver um capô aí, senhor? Só fazer o motor funcionar já tá tranquilo. Ele já tá de P2, ele já sabe, ó. Já tá de P2, ó lá. Ele nunca vai pegar essa P1+, velho. Pode ir pra lá, né? Ele matou nós, Silva. O que que aconteceu? Caralho, você capotou o carro todo, velho. Sabe o que aconteceu ali? Me explica, por favor, que eu não entendi. Ah, eu consigo te explicar. Você foi fazer uma curva e como eu sempre te falei. Você quer fazer a curva e acelerar ao mesmo tempo. Aí você recapota o carro. É impossível você fazer essa coisa ao mesmo tempo, né? O carro só de traseira, capotou. E aí? Ué, Silva, você tá braçado hoje, hein, velho. Meu deus... Tá possível, da Silva. Manda, ô Silva. Caralho, você deixou os carros muito ruim... Tá possível. Meu deus, você voou da ponte, velho. Manda possível, cara. Caralho, velho! Caralho, o carro não freiu, velho. Tá que pariu, doido. Tá zoada hoje Que isso, exicou a viatura Caralho, que rampou a ponte Tá que pariu Ainda bem que amortecedor Do século esse carro Meu amigo do céu Vamos chamar o apoio Do exército KP, KP exército Prossiga Precisamos de um apoio Vou mandar uma localização Aí você viu na viatura É tu, mano Tu zicou, velho Caralho, essa eu nunca tinha visto Também não A culpa é sua, vou botar a culpa em você Esse aqui é o bração Caralho, essa eu nunca tinha visto Caralho, rampou lá de cima Não sei Quero ver se eles vão achar nós aqui Tem uma saída ali Eita caramba Nossa, tá tudo bem ainda O Silva sabia que ele queria botar a culpa em mim O Silva Sabia Brincadeira A gente tava vindo aquela ponte ali Tá vendo aquela ponte atrás de nós Então, a gente sentando no pé E aí ele foi frear Só que o freio não pegou Arrampou a ponte A gente caiu aqui Caramba O freio não pegou É, caíu aqui Graças a Deus que não capotou Mas ele conseguiu Que isso Você vai ficar mentindo aí, Silva Não queria falar não O europeu Eu tô tentando aqui Viu? O que que aconteceu? Como que essa viatura Vem parou? Aqui eu já Ó, assim ó Sabe aquela ponte lá? Não, vocês caíram lá de cima Aquela ponte a gente ia descer por baixo Entendeu? Só que aí Tinha um calombo ali E o Silva não viu Aí não freou Aí rampou aqui O que que é, Silva? Você que é o P1 aí, Silva Mete louco Meu Deus Tô, tô, tô Peraí Eu achei que o senhor tinha vindo dali, ó Nada O que é isso? O que é isso, Naka? O que é isso, pô? Pede autorização primeiro, pô Calma Caramba Meu amigo O que que é isso que você tá fazendo, pô? O que é isso, mano? Sonhou ele O cara tá dentro da viatura aí, ó Acho que o treinamento funcionou demais, hein? Do PQD Até a viatura virou PQD Ah, pá Agora eu quero entender Como é que a gente vai tirar essa viatura daqui Acho que tem que sair por ali, ó Aqui, dá pra pegar aqui Ah, daqui, aqui, 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 ó Meu amigo Deixa eu sair, peraí Eu nunca vi Primeira vez que eu vejo o Harry Potter Tava aparecendo só as coisas Parece que é o Harry Potter Ele machucou Ué, como é que ele se machucou, ele ou não, pô? Se machucou ele Tem ali por cima só Tem que botar o cinto, pô Ah, não, tem a saída por aqui, ó Tem aqui, senhoras Vamos olhar o nome médio e levar o Silva ali, abraçando Pô, senhoras, o pé é sua, pô Eu falei que tava dando tiro, ó Falar que é a porra de coisa Olha lá, olha lá, olha lá onde que é o tiro Não, mas a lojinha tá aqui do lado Ah, que que eu falei Mas não é nada de... Tá negado? É tiro, tira, tira Olha lá, Silva, meteu o louco Caralho, senhoras Você tá capotando tudo aí, senhor Essa capotada superou tudo que você fez de merda, tá bom Tá merda, voou É lojinha, lojinha, pô É lojinha, deixa lá Então é isso aí, galera Espero que você tenha gostado Deixa o like, compartilha Valeu, falou, mano Meu Deus, vai ser É a melhor postação